Música Chegou essa menina que chama Carolina e falou Ei meu filho, eu quero uma rima Tudo bem, eu faço a rima e o nível agora eu suco E depois que terminar a rima eu tiro até um cubo Na rima eu sou rápido tipo Fórmula Indy Você veio aqui pra minha rima ou você só quer ganhar o brinde? Eu não sei não, mas olha só que firmeza Karen e Carol é dupla sertaneja É dupla sertaneja tipo Zezé de Camargo e Luciano Enquanto isso eu vou rimando, improvisando Vocês estão gostando e até dando risada E falando, ele manda bem nessa rima improvisada Então é isso aí, o brinde vocês merecem Fiz a rima boa, mas aí, não se esquecem Essa aqui é a Ifraquital E você fala, nossa menina é bom, hein? Você paga um pau E aí E aí E aí